A iluminação leve é um conjunto de dispositivos eletrónicos que geram luz. A sigla leve quer dizer diodo emissor de luz em inglês. E o fenómeno que acontece é a transformação da energia elétrica em energia luminosa. Há quatro vantagens na utilização de iluminação leve. Maior durabilidade, menor consumo energético, versatilidade de modelos e de utilizações em que se pode utilizar a iluminação leve. E muito importante e muito pouco falada, a não emissão de raios infravermelhos e raios ultravioleta.